Música 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 Você quer que os gente se encaja? Você é castelo até só a roupa lá? Não tem alguém ligar para hurleza. Esse é bom? As por essa vez eu esballei aqui! Eu esballei na vida Mas no março, foi! Eu não entendi minha cursa! Eu estou aqui no canto! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.